LongeTibiaPapo.com.br, os melhores produtos de Tibia, link na descrição. Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. E hoje você vai dropar um Gnome Shield. É barromeno, mas é bom. Estamos mais no Giro Tibiano, o Jornal Tibiano, onde trazer pra vocês todas as notícias fresquinhas. Eu sou o Ricardo Bonner e vou te contar sobre a denúncia contra o top level do Tibia, servidores que estão sendo atacados por bot, monopólio da Solor por dinheiro na RL e polêmica do servidor retrô. Todas essas foram as notícias mais vistas da semana do Tibia. E eu nem preciso te falar que o melhor lugar de comprar coisa é no Moedas. Lá tem o melhor preço em entrega. E utilizando o meu link na descrição, participa do sorteio 250 Tibia Coins toda sexta. Link na descrição. E adivinha quem lançou? O Avalon Watch lançou ontem? Vem jogar, vem pegar o top comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece o Avalon Watch? Um dos melhores odds que será lançado no dia 25 agora. Lá terá a forja ativa, todos os bosses, retro PVP, eventos, premiações, boss bônus, sorteios. Tem livraria, tem Solor, VIP por um preço justo e acessível, staff ativa, sistema de recompensas, exclamação, reward diário, store bem completa com diversos móveis e insparamobiliar a sua casa. Além disso, Warzone do 1 ao 9 e o Boss Cherry funcionando. Bora jogar comigo? E quem se cadastrar pelo meu link tem vantagem. Link na descrição. Vem jogar o Avalon Watch comigo. E o único site que está sorteando o item Tier 4 pra você é o Tibia Blackjack. Cadastre, jogue, ganhe e pegue o level necessário. Link na descrição. Rolou uma polêmica bem interessante essa semana que nós discutimos aqui no canal Tibia Papo. A denúncia contra o top level do Tibia. Sabe aquele amigo seu invejoso que tudo que você compra é e fala Ah, que legal, né? Que bom que você comprou isso naquela inveja monstra. Então, o Bobé e a Goraca foram denunciados por estarem vendendo tibiacões nas suas lives mais barato do que a Cipsoft. E claro que a comunidade meteu o pau em quem criou essa denúncia, porque todo mundo sabe que vender tibiacões é algo legalizado e normal. Mesmo assim, o cara tentou achar uma brecha na regra do Tibia pra poder utilizar isso contra o Bobé e a Goraca. Esse foi o post mais invejoso que eu já vi na minha vida. Porém, a comunidade reagiu a favor defendendo o Bobé e o Bobé e a Goraca e todos aqueles que comercializam tibiacões. Porque, afinal de contas, o comércio de tibiacões sempre foi liberado. O que não pode é vender itens por dinheiro na RL. E isso não pode, é proibido pela CIP. E o que não pode também é vender contas de tibia. Chares você vende pelo bazar, mas contas é algo ilegal. Então eles estão dentro da lei do jogo e isso aí só é aquela famosa inveja. Sabe o Zé Povinha é foda? Não pode ver ninguém ganhar o dinheirinho? Então, isso aí é inveja pura e pode ficar tranquilo que essa denúncia aí foi tão incrível quanto a Cuca tentando tirar a água do mar do Cidio do Bicapão Amarelo com o baldinho. E outra notícia que viralizou essa semana e isso tá pegando cada vez mais views e tá cada vez mais complicado pra Cipsoft é que os bots estão voltando a nível alarmante. E a própria comunidade tá denunciando esses bots. E as denúncias estão cada vez mais tensas porque eles estão espalhando em diversas rants, principalmente em servidores retros europeus. São servidores mais vazios. E as poucas pessoas que jogam nesses servidores europeus estão fazendo denúncias pra ver se a Cipsoft consegue salvar esses servidores. E aonde estão sendo os resps desses caras? Tá sendo a Drake Walls, tá sendo o Gluolf, a Arithus Cave, tá sendo caves que dropam o item de Boiment, como por exemplo a cave de Alahar dos Cults, aonde você dropa com o Tishmask, que vale uma nota. Então são vários locais que eles estão espalhando esses bots. E quais são os bots? Ninguém sabe ainda. Uns dizem que é um bot que só funciona em Linux, outros já dizem outra coisa. Mas o certo é, a Cip tá sabendo da denúncia, falta sim a Cipsoft se comunicar nesses posts? Falta. Falta ela chegar e conversar com a comunidade? Olha, nós estamos sabendo das denúncias desses bots vão cair. Podem ficar tranquilos que nós vamos banir. Falta uma certa comunicação nesse quesito, mas a gente sabe que a Cipsoft nunca vai permitir os bots voltarem pro Tibia. Então é questão de tempo. E tempo é dinheiro, dona Cip. Os caras tão ganhando dinheiro de forma ilegal utilizando esses bots. E agora, outra polêmica que rolou essa semana é o monopólio da Soul War por dinheiro na RL. E o post diz o seguinte. Olá, eu já vi vários personagens serem transferidos para Antica apenas para estarem aqui para lotar o servidor e fazer a Soul War Quest. E esses mesmos personagens são levels bem baixos, como o Mage Level 200 ou o Mage Level 286, que estão fazendo a Soul War dentro de Antica através de outras pessoas carregando eles. Uma cambada de Level 1000. E eu também posso assumir que isso é um monopólio que está acontecendo no servidor, onde as pessoas estão farmando itens da Soul War para ganhar dinheiro com isso. E quanto mais baixo o Level do Char, mais rápido eles estão realizando. E a Cipsoft deveria tomar alguma coisa perante isso, pois estamos tendo uma grande quantidade de itens da Soul War que está destruindo o nosso mercado. Você pode olhar analisando o nível de Level 250 a 400 que está sendo transferido para Antica. E os times que estão fazendo isso na Soul War estão decidindo colocar os itens todos dentro de Antica, quebrando o mercado e deixando os itens mais baratos. E eu realmente exito em investir dinheiro no set da Soul War quando eu vejo esse tipo de coisa. Vocês sabem quem está farmando esses itens da Soul War em Antica e também em outros servidores? É apenas 1% que faz isso e esse 1% está prejudicando os jogadores de Antica. E é claro que essa polêmica deu o que falar e a maioria dos players falou o seguinte, irmão, não é porque você não tem Level para fazer, não é porque você não tem um time para fazer que os outros não devem fazer. Se eles estão lucrando com isso, o jogo permite e sempre é essa justificativa. A Cipsoft permite e é verdade. Eles não estão fazendo nada ilegal, eles não estão utilizando nada de ilegal, estão carregando com chaves 1200, 1300, 1500 e esses Level 250 estão fazendo. Sabe de quem que é a culpa disso? Da Cipsoft que nunca colocou uma porta na Soul War. Vai ter Level 250 fazendo a Soul War? Vai ter Level 230 fazendo a Soul War? Não adianta, meu querido. A Soul War já é um lugar perdido pela Cipsoft. A Cip não conseguiu ajeitar isso. E isso vai aumentar cada vez mais o número de itens da Soul War. Bom que abaixa o preço. É assim que funciona. É oferta e demanda, meu querido. Se tem muitos itens, esses itens vão sair, a galera vai comprar. E besta de você que não tem dinheiro para investir. É assim que o Tibia funciona. Não odeie o jogador. Odeie o jogo. E por último, vai a polêmica do servidor retrô. Muita gente falando que queria um servidor retrô do Tibia. Que isso seria incrível. Mas a própria Cipsoft falou que não tem o mínimo de interesse de fazer um servidor retrô. Eu sei que Runescape deu certo. Eu sei também que o WoW deu certo ao servidor retrô. Mas o Tibia não consegue ter um servidor retrô. Pois não vai gerar lucro para a Cipsoft. Não vai ter como você vender as coisas lá dentro. Como Boost, Prey, Defesa e etc. E seria muito difícil você adaptar o sistema do 7.4 para o Tibia atual. Então nós sabemos que isso é um sonho que nunca vai acontecer. Não sei o que vocês falavam. Mas o Ricardo é muito pessimista. Poxa, como o Ricardo é pessimista. Não. A própria Cipsoft já disse isso em uma entrevista. O Stefan Golder disse em uma entrevista que essa época antiga é uma época de muita toxicidade, muitos bots e que ele não quer voltar a isso. Ele quer olhar para o futuro do jogo e não para o passado. E posso te falar a verdade? Eu concordo. Porque a maioria dos players joga um mês depois de desistir do servidor por causa do monopólio de guilds dominantes. E porque lá no 7.4, quando você vai para o templo, dói demais. E esse foi o nosso Giro Tibiano. Com as notícias que mais bombaram durante a semana. Uma semana muito agitada. Uma semana de nerf em personagem. Denúncia contra top level. Servidores atacados. Monopólio da Solor. Política de servidor retrô. Fazia tempo que a gente não tinha uma semana tão agitada. Se você viu o vídeo até que inscreva, gira o Tibiano que eu vou deixar aquele coraçãozinho. Porque eu, eu sou o Ricardo, cara. E seja bem-vindo ao Tibia Papu.